Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Citroën C3 2019. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Citroën C3 2019 chega nas versões 1.2 Start, 1.2 Attraction, 1.2 Tendence, 1.6 Attraction, 1.6 Tendence, 1.6 Urban Trayon e 1.6 Exclusive. E pode ser comprado nas cores branco banquise, vermelho rubi, prata alumínio, cinza grafite, preto pérola negra, marrom dark ou branco nacré. O Citroën C3 2019 chega com duas opções de motores, o 1.2 e o 1.6. Este motor 1.2 de 3 cilindros tem 84 cv de potência com gasolina e 90 cv com etanol. Tem 13 kgfm de torque com etanol e 12,2 com gasolina. Faz em média 9,3 km por litro na cidade com etanol e 10,1 na estrada, enquanto que com gasolina é 13,2 km por litro na cidade e 14,8 na cidade. Acelera de 0 a 100 em 13 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. Já o motor 1.6 de 4 cilindros tem 118 cv de potência com etanol e 115 com gasolina. Tem 16,1 kgfm de torque com etanol e 16,1 com gasolina. Faz em média 7,9 km por litro na cidade com etanol e 8,8 na estrada, enquanto que com gasolina é 11 km por litro na cidade e 12,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 193 km por hora. As medidas do Citroën C3 2019 são Comprimento 3,94 metros Entre eixos 2,46 metros Altura 1,52 metros Largura 1,70 metros Tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade do porta-malas é de 300 litros. Vem com direção elétrica. As rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão pode ser uma de 5 marchas manual ou automático sequencial de 6 marchas. Freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Os principais itens de série do Citroën C3 2019 versão exclusiva são Airbags motorista passageiro e laterais Alarme perimétrico Backlight Chave de ignição Transcodificada Faróis de neblina dianteiros Faróis de neblina traseiros Freios ABS e REF Limpador do parabrisa traseiro Luz diurna de LED Parabrisa traseiro com desembaçador temporizado Travamento das portas com veículo em movimento Travamento das portas e porta-malas com comando à distância na chave Travas manual de segurança para crianças das portas traseiras Ar-condicionado digital Computador de bordo Sensor de estacionamento traseiro Indicador de temperatura externa Limitador regulador de velocidade Limpador do parabrisa dianteiro com acionamento automático Porta-luvas refrigerado Multimídia com tela touchscreen de 7 polegadas AM, FM, MP3, Bluetooth, 4 alto-falantes e 2 tweeter Função Mirror Link Mirror Screen Ape Car Player Retrovisor externo do motorista e passageiro com regulagem elétrica Tomada de 12V Volante com regulagem de altura e profundidade Computador de bordo Vidros elétricos nas 4 portas Apoio de cabeça para todos os ocupantes Banco do motorista com regulagem de altura Banco traseiro rebatível Com encosto fracionável Bipartido Para-choques na cor do veículo Ponteira de escapamento cromada Volante com revestimento em couro com detalhe metálico E rodas de 16 polegadas O Citroën C3 2019 Versão Start 1.2 Manual Sai a partir de R$ 44.690 A versão Attraction 1.2 Manual Sai a partir de R$ 53.490 A versão Tendence 1.2 Manual Sai a partir de R$ 57.590 A versão Attraction 1.6 Automático Sai a partir de R$ 59.590 Já a versão Tendence 1.6 Automático Sai a partir de R$ 61.940 A versão Urban Trail 1.6 Automático Sai a partir de R$ 64.590 A versão Exclusive 1.6 Automático Sai a partir de R$ 68.290 Então é isso aí pessoal Eu quero ouvir a sua opinião A respeito do Citroën C3 2019 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha desse Citroën Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em meu canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? A gente vai estar falando sobre veículos De várias marcas e vários modelos Com muita variedade Obrigadão